Música 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 Chegamos em Puxa Música 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 Estamos em Puxa Andando na chuva Numa feirinha A Nina está lá na frente Porque né, eu já falei né Que no espaço dela Música 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 Saúde Música 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 Tem que beber essa aqui na vida Quem não gosta de cerveja Vai amar E esse é o centro de Bruxelas Lojinha de souvenir Vai ter muita loja de chocolate Muito turista Patserri Ó, Swarovski e Pandora O nosso lugarzinho que a gente vai ficar aqui Em Bruxelas Tem uma ventiladora Tem umas malas ainda Você ainda tá tranquilo Olá E amor Como é que você tá? A gente subiu várias escadas, né? Tá ok Primeiras impressões de Bruxelas Tô toda suei E pegou o pelinho Olha, do moletom É uma cidade muito bonita É muito legal O povo aqui até agora foi bem legal Tindo o cara que chutou a mala da Jéssica Mas sendo justo A mala dela passou pelo pé dele E ele só deu um fitinho assim, muito leve É, eu no lugar dele Talvez teria chutado a mala também Eu disse pra ele perdão E aí ficou por isso mesmo Eu nem vi isso acontecer Ela nem viu isso acontecer Ela seguiu com a mala bem tranquila E o cara olhando Mão de outros turistas Mão de outros turistas E agora a gente tá no nosso quarto aqui No nosso hotel Nosso Airbnb Airbnb Na frente tem várias coisas Então talvez a gente possa Uma coisa da frente Yes A gente vai no mercado Aham Comprar mantimentos Comprar mantimentos E aí A gente vai parar num bar e comer e beber Que é o que a gente vai fazer Eu acho que a viagem toda A viagem toda? Daqui pra frente Ah, é Portugal, Paris Foram mais Ah, com nota de estrada Bruxelas, véi Vamos beber Cerveja é muito boa aqui Sim No caso Como a gente ficou no Airbnb A gente veio no mercado Pra comprar coisas Pra fazer café E tábulas de frios E coisinhas e tal E aí uma de vocês Já tinha me dado a dica Que se eu quisesse comprar chocolate Tinha as principais marcas No mercado E aí eu joguei no Google Quais eram as melhores marcas E aí apareceu Uma dessas daqui Que era essa Quartador Quem for nativo da região E me segue Já fala se Se é real Se é boa mesmo Mas tô levando algumas Eu tô na base de 2, 3 euros Uma coisa que eu acho importante Falar é valores, né? Preços Nas compras virais Que a gente fez Pra, tipo Todo mundo comer Com vários queijos Deu 44 euros Aí vocês falam Tá, 44 euros Vezes e tal Gente, assim Vão pensar Tipo Que quem mora aqui Ganha Tipo Em euro, né? E quando a gente vai no mercado E pega um monte de queijo especial E frutas e coisa E eu peguei, tipo Umas cervejas fodidas Com chocolates fodidos E paguei 20 Ai, eu tô com vontade de comer de novo Eu queria beber Mas fomos vencidos E tivemos que fazer uma pausa Fomos vencidos? Não fui vencida, né? Fomos eu e minha vontade de beber No caso No caso Todo mundo queria comer E aí Eu esqueci de gravar Mas vai entrar uma fotinha aqui, ó Era uma Era um Belgian meatballs Molho de queijo belga E molho de cerveja trapista Que tinha muito gosto de cerveja É real Agora voltamos Pro Grand Palace E eu já tô a fim de sentar no bar Que é na esquina ali Do onde a gente tá Que tem uma régua Tipo com Umas dez Uns dez rótulos E assim Tá bom E obviamente Tinha que rolar Tipo uma degustação Das clássicas Só que aqui, né? Tomadas aqui Tipo raiz Então A Delirium Que é a minha favorita Mas tipo Fresquinha aqui A Terra dos Origens Latrap A Tripel Carameli Kawaki Enfim As clássicas A régua de degustação É uma ótima dica Pra Não só pra quem tá viajando pra cá Mas tipo Muitos bares de cerveja artesanal Oferecem régua de degustação Que assim Tu prova um pouquinho de várias Conhece várias coisas Enfim Eu acho que é super válida Mega interessante Aí tá ali Super bonito E uns lixos no fundo Mas enfim Depois a gente parte Pra aquela pequena cartinha De cervejas Bom dia Bom dia Segundo de bruxelas A Nina falou Que eu tinha que testar A base dela Eu tô testando Que é a da Lancome Ela descreve bem levinha Bem natural Bem meu estilo Cheirosíssima O batom que eu tô usando É o que o Gabriel me deu Daquela marca lá Que vocês viram no vlog De Paris D'Erdalia Eu já falei pra vocês Que eu prefiro Tipo investir Em produtos pra pele Bons E batom Ou sombra Pode ser de marcas Mais acessiveizinhas Mas tipo Acho que nada se compara A uma base de uma marca Tipo Mais top Assim Elas são cheirosas O acabamento é diferente Então É um investimento Que eu prefiro fazer E como atualmente Eu não trabalho mais Tipo Com foco tanto em maquiagem Porque antes eu comprava muita coisa Pra testar Pra resenhar Agora o meu foco Não é tanto isso Eu acabo Investindo só nas coisas Que eu realmente Tipo Uso muito Quero muito Mas eu sempre acho Que uma viagem É uma boa oportunidade De comprar base Porque é isso Mas é o que? 300 reais E que ela falou Que era 35 euros Então Peguei esse daqui Da Nina também Tá filmando? Tô Tô aqui ó Esse daqui eu achei maravilhoso Esse triozinho da Benefit Da Benefit não Da Too Faced Mara Rapidico Esse batom Ele é muito gracinha E a textura dele É muito boa Muito diferente Uma coisa meio mousse Gente, sério Não tem como Lá não amar Todos os detalhes De todos os lugares Que a gente tá indo E viemos aqui Por indicação Da Dana Pricolares Atrás da melhor cerveja Do mundo A West West Tempo número 12 A gente tá No Beer Templar Que é uma loja Tipo Com tudo de cerveja Taças Acessórios Muitas cervejas Aqui falam que Meio que armadilha de turista Então os precinhos São um pouco inflacionados Mas tem coisas Que talvez tu encontre Em outros lugares Então tipo Eu vim pra pegar A West Veteran Que é a cerveja trapista Mais famosa do mundo Eleita como a cerveja Melhor cerveja do mundo Bom, se tu for Até o mosteiro Tu paga Um euro e pouco Mais a garrafa E aqui é 16 euros Mas na cidade Se em casa Tu encontre Vai ficar em torno De 10, 14 É muito da sorte Como hoje É o nosso último dia E eu não tenho Muito tempo Pra procurar Ainda assim Vale muito a pena Porque no Brasil Tu vai pagar 160 reais Numa garrafa E as viemos Comer uns Esqueci o nome Gabriel Mexelões Com saladinha Fritas O resultado E agora Tipo Tem uma conchinha Ainda aqui Gente É Molho de cerveja E é assim Muito gostoso Ó E é pra começar Sujando É Tá bagunçando É Eu pedi uma água Temperatura ambiente Mas o vídeo Tá tão afim Que a água vem gelar Isso até é interessante Tipo Já vou pegar teu gancho Seguido Me perguntam Assim Sobre tipo Beber cerveja Em temperatura ambiente Ah Dizem que na Europa Se bebe cerveja Em temperatura ambiente Aqui é frio Pra caramba Cada cerveja Ela tem a sua temperatura Ideal de consumo Mas assim Ontem a gente pediu Uma régua de degustação E a gente ficou mais uma hora Bebendo a régua E todas as cervejas Permaneceram frias Porque é frio aqui Isso de temperatura ambiente Não se aplica A tipo O Brasil Que é 40 graus Entendeu Tipo Vamos sempre pensar Em respeitar A temperatura ideal De consumo Que em grande parte Das cervejas artesanais Brasileiras Elas veem Tipo A sugestão No rótulo Da temperatura De consumo E uma coisa Que a gente pode pensar Uma analogia Que a gente pode fazer Quanto mais leve A cerveja mais gelada Ela é Então uma pilsa Ainda vida Tu vai tomar Temperatura de 2 graus Tentando não ir A temperaturas negativas Porque isso amortece Tuas papilas gustativas Tu não sente nada Agora uma hipa Tu vai ficar em torno De 4, 6 graus Uma stout 10, 12, 14 E aí tu já pensa Que são temperaturas Mais elevadas Pra muita gente Isso Ah essa cerveja tá quente Mas tipo Uma pilsa Em tomada 14 graus Agora uma stout É Hum Chegamos em outro bar Ah eu preciso contar a história Na verdade Vamos lá Primeiro pra história Né amor Quer tu contar a história Ou tu me grave Ou conta a história A gente combinou de ir num bar Que é a Marina Que passou Marina essa menina em ver Oi Marina A Marina não gosta de aparecer Eu faço rápido Só flashes da Nina Nem dá pra ver E aí tipo A gente tava no centro Elas estavam em outro bar Falar vamos encontrar nesse Beleza Era 10 minutos caminhando Quando eu cheguei Muito perto da localização Eu parei de acompanhar a localização Falei Ah tipo É aqui nessa quadra E tinha um bar Que tinha parte do nome do bar Que elas tinham falado E a gente entrou E elas falaram A gente já tá chegando E aí eu achei a vibe meio diferente Do bar Tipo ele era meio tipo Secreto Uma cortina preta Uma luz diferente Um tal E aí a gente entrou Não tinha tanta cerveja E aí eu falei Não entendi por que então Quiseram vir aqui Que não tem No foco não é cerveja Mas beleza Daqui a pouco a Nina me manda Se a gente chegou E vocês não estão Cadê vocês? Aí a gente viu Que a gente tava na verdade Num bar LGBT Por isso que ele era todo mais assim Tipo mais secreto Assim mais reservado Mas era pertinho Era tipo na outra esquina Agora a gente chegou A gente tá no É E eu gostei Que tem Tipo tem uma carta legal Assim com tipo Várias cantilhões Cantilhões é ótimo Várias cantilhões Cerveja de fermentação mista Tem bastante coisa Hoje vamos jantar em casa Nina preparou uma tabuinha De queijos Embutidos Tem molhinho Tem Como é que o nome diz? Marisco? Molhos Mexilhões? Mexilhões Isso aqui é tipo Uma folhinha de arroz E tem várias cervejas na geladeira E eu vou arrumar aquele caos Que amanhã Estamos indo para Amsterdã As minhas compras de hoje Cervejas Sim Teve compra de cosméticos Canabianos Amanhã de manhã Isso Compre bastante cerveja na Bélgica Façam isso E fiquem no sótão de uma casa Que tem uma escada para a cor Meu Deus Eu tô preocupada Vai dar tudo certo, amiga A gente tinha que ter se programado Para sair meia hora Mais ou mais Andar pelas ruas irregulares de Bruxelas Carregando uma mola de 45kg Subir 5 lances de escada Descer mais 8 Isso ninguém mostra nos roteiros de viagem Se vocês forem ter muita mala em Bruxelas Repensem Não comprem a cerveja Só tem Bebam Bebam Em Bruxelas Vivem uma experiência Não levem ela Nem de mochila Olha que gracinha de hotel, gente É o Lancaster Perdi uma rodinha Gente, olha essa malta perdendo as rodinhas Que lindo Limpeza é uma coisa muito importante para vocês avaliarem Enquanto forem buscar estadias na Europa Dica da Nina Olha que lindas essas paredes Dá para fazer umas fotos de look Que lindo Nina arrasou na escolha da estadia Contratei a Nina para assessoria de viagem Ela está abrindo esse novo negócio Está abrindo agora Tu acompanha as pessoas Conta a história local Faz fotos Faz fotos As fotos são boas É, as fotos são boas Vocês estão elogiando Ai, quem está fazendo as fotos de casal de vocês? Nino Esse é o banheiro Banheiro Bem lindo Olha só Xampuzinhos Secador de cabelo Vamos comprar um super bom Dricolaços rodinha É sério? Gabriel, como que tu sente Tendo subido Quantos lances descarta Com aquela máscara Que pesa 50kg? É um por cento íntimo dela já Acho que ela faz parte de mim De alguma forma É só o meu mesmo Ai, chuta Ai, ajuda-me Ai, meus cocanhos Nossa, arrancou o pedaço Você não faz falta esse problema O problema é meio curtinho Essa bota só meia comprida Só que minhas meias estavam podras já Trouxe o banheiro ou não? Trouxe Ah, tá Vocês vão me impedir Sê desculpa Boa tarde, Amsterdã Bom dia, Brasil Olha que cidade mais gracinha, gente Dica Não andem na ciclovia Vocês serão atropelados E mortos E mortos Outra dica Faça um seguro viagem Caso você seja atropelado Por uma bicicleta Você tem seguro Muito boa a comida daqui Tão boa Que eu não mostrei a comida daqui Mas é boa Tem foto aqui É, tem foto aqui, ó Pá Tava tudo boa a comida aí, gente Salada da Nina Aí tinha um negocinho aqui Com uns vegetais E um homos também Muito bom E a batata muito boa E o hambúrguer muito bom E tipo Top Que lindo Mulher com um chanelzinho assim Encaixado Encaixado Aí um blazer transpassado Uma calça soltona Toda de preto Acho que é ruim Acho que é ruim E o que é um chanelzinho assim E aí 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 E pra janta temos massa com mexilhões, saladinha e lasanha. A gente acabou de ir no mercado pra comprar uns chocolates que tinham nos pedidos. E isso daqui se chama... Sei lá como se chama. Olha o nome. Mas parece ser tipo um frango com curry. E tem muita coisa no mercado pronta pra comer. Acho que o pessoal come muito na rua. Sai cedo, volta tarde, sei lá. Basta de diversidade a gente tá também. É bem bom. Eu amo os body-iurgurtes da Body Shop. Os produtos da Lush. Aqui atrás tem tipo a imagem de quem fez esse produto. Malas feitas. Todo mundo triste naquele ritmo de despedida. Ai, gente. Tô triste mesmo que essa mala aqui tá pesando, sei lá, 50 quilos. Quanto que isso vai custar? Quanto acha que tá pesando? Acho que tá 30 e poucos. Eu devia ter comprado uma mala de 50 quilos. Eu não imaginava. E Tonina, qual a tua opinião do peso dessa mala? Acho que vai dar tudo certo. Ah, essa é a tua opinião. Vai dar tudo certo. E o nosso último almoço em Amsterdã tinha que ter erin. Que é um peixe curado. Muito tradicional daqui. Com picles de cebola. Um hamburguinho, né? Porque somos filhos de Deus. E uma torta de maçã, que também é muito tradicional. Então, tínhamos que fechar assim, com chave de ouro. E como num piscar de olhos, estávamos na Europa. E agora estamos aqui de volta, no mesmo sofá cinza. Com o mesmo fundo cinza. Pra dizer que a viagem acabou. A viagem acabou, mas as boas lembranças ficam. Assim como esse vlog que vocês assistiram. A gente não gravou o último dia voltando. Porque assim, gente... Foi a saga de aeroporto mais desgraçada da vida. Sério, quantos quilômetros a gente caminhou dentro dos aeroportos? Foram muitas horas. A gente ficou mais de 24 horas voando. Enfim, muito estresse. Muita coisa assim, quando a gente está... Questão de aeroporto, mala, mala pesada. E conexão, e coisas que atrasam. E conexões que quase se perdem. E correrias em aeroportos gigantescos. Gigantescos. Meu, essa buria que foi criada em Rio Grande. Não sabia nem em que direção ir pro shopping. Pegava o canalete e ia pro outro lado. Se perdia no shopping Figueiras. Pra quem é de lá. Largada no aeroporto de Amsterdã. É. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram três vlogs. E se você só assistiu esse, vai lá, volta. A gente passou por Porto, Paris, Bruxelas. Finalizamos Amsterdã. E foi simplesmente incrível. Foi uma viagem fenomenal. E adorei ter compartilhado todos esses momentos com vocês. Espero que vocês tenham curtido também. Não esqueçam sempre de avaliar os vídeos. Se inscrever no canal, comentar aqui embaixo. Ativar o sininho das notificações. Enfim, toda essa baboseira que a gente fala em todo final de vídeo. Ela não é uma baboseira. Faz sentido. Tem um porquê. Entendeu? Tem um porquê. E é isso. Beijo. E até o próximo. Esse outro gatinho tem ciúmes. É só fazer carinho na irmã que ele vem. Vem pra volta do tipo. O que você tá fazendo? Filha, reage. Parece que tu tá morta. Filha. 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 Ai, você tá acordada. Filha. Filha.